Vambora, hein? Cara, quantas? 900 partidas, DG? Ah, eu acho que já era, né, DG? Eu acho que já era, velho. 900 partidas com hit negativo. 900 partidas com hit negativo. Tá na hora. Eu pegaria 50 e aposentaria ele, velho. Eu acho, sei lá. Mas vambora, né? É isso aí. Porque o pessoal não sabe bater no Moskov. Por isso aí dá banho. Porque os caras normalmente sempre apanham pro Moskov. Só que Moskov late game dá muito trabalho. Depende do herói que eu tiver contra, não vale a pena. Me deixar lance open. Lance não, Moskov open. Por isso. Vambora, rapaziada. Lancezinho. Lancezinho assim é um boneco que daria pra treinar, cara. Acho que lance, sem ser desenrolado de lance, lance é bem legal de ver jogando. Bem legal. Ele tem um dano legal, ele tem dash, imune, tem uma gameplay bacana. Só que o meu lance é aquele lance. O louco, 900 partidas, você tá treinando com ele? O louco, não. Que isso, Júlio? Já é pra você tá min já, cara. Que isso? 900 partidas, não. Você treina com 20 partidas. Ou talvez for uma fã em 300 partidas de fã. Caraca, não levantou o dash? Ah. Ah. Ah, rapaziada. Não deu o dash que eu queria, mas tá bom. A gente conseguiu pegar uma aposta. Vamos pegar uma aposta. Pegar uma kill. Liberei a aposta aí. E a gente matou o Aulus. Não foi tão ruim, né? Só que ele pegou um pouco mais de farm. Nossa, você pegou duas kills. Isso é bom. Isso é muito bueno. Muito bueno, rapaziada. Deixa eu tentar farmar um pouco aqui. A gente já vai lá na tartaruga. Tem que ficar esperto com a Seudora. Não posso deixar ela acertar a Rish em mim. Afinal, a gente vai de vala. E lance. Ah, my bad. Eu não cheguei a tempo. Caraca, my... Que gameplay da... Da... Da Kagura é essa, velho? Nossa, rapaziada. Faltou um pouquinho. Eu tenho que focar mais no objetivo quando eu tô na jungle. Às vezes tem umas tartarugas que dá pra pegar se eu for mais rápido. Porque eu demoro muito. A tristeza. Mas tipo essa aqui daria pra eu não pegar se eu tivesse mais focado na tartaruga. Mas ok. É falta de jogar na jungle isso aqui. Pelo Império e pela Odete. Ok. E... E... Teodora tá lá. Eu adoro aqui Com o dash Ok, ok Tá ajudando lá no gold Agora também tá lá Caraca, o show tá ali, velho É, não deu em nada Só segurar a XP mesmo É, acho que essa aqui a gente rouba, viu Ó, banada Nossa, ele tá muito forte, cara Porque ele causou 3 mil de dano instantâneo Acho que ele deu um ataque básico E a 2 ali E conseguiu fazer E dar o caçar Não deu nem tempo de chegar Mas ok, ok Eu tava com ele Tava meio triste ali Pra brigar Paga as apostas na tela Tá na tela aí, irmão Tá vendo não? Embaixo ali, ó Do lado das skills Bom, acabou o primeiro grande item Alguém poderia me passar a espada? Tá Aqui Vou fazer esse elixir, eu acho Ah, não dá, velho Sem dano My bad, velho Como que eu não consegui matar? Essa aqui Tá bem atrás No farm Bem atrás Ó, Kagura Agora é uma sonha Fala dela Tá vendo aí Não perde nem a HP ali Pegar o buff lá Salve E aí, Mark Salve Vambora Linda Odete 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 deve estar decepcionada Por enquanto, hein, Lance Vamos representar aí Representar aí Ixi, a Jolene vai de base Você adver a ult Ah, mesmo assim Ah, caiu o jogo, velho Ah, que isso, velho Aí é difícil, né Ah, já é Eu acho que não consigo mais crescer aqui, não Ah, eu acho que a gente não cresce mais no jogo, não A gente não consegue mais Não consegue mais fazer nada aqui, eu acho Tá, o show saiu Não vai dar pra botar pressão aí Ah, ô louco, X-Borg, mano Que isso, velho Ô louco, né Fez a boa Os caras entenderam ali Que era pra recuar Porque o X-Borg Tinha acabado de perder a armadura Porque o cara volta Que horrível Essa aqui é horrível Eu vou outra A flor mais bela do Júper Jim A gente não tem dano pra matar o Olos, né Esse que é o pior Nossa, o Olos botando todo mundo pra correr Ok, ok Não, GG, GG Eu não clico mais nessa aqui não, rapaziada Eu não clico mais nessa daqui não Não consigo crescer de lance tão rápido assim E tem alguns bonecos que me cauteram ali É um pouco complicado Isso que o Klin está gigante também Tá maluco, vambora A base É, essa aqui já era Essa aqui já era Essa aqui é só E o pior que Se fosse Não, apesar que Se fosse outro jungle papel também Acho que não clicaria aqui não Talvez um Frederick Olha lá Aquele Aldous M Solar Leite Cheguei ali O pior que Não posso jogar Nenhuma habilidade Que loucura Jogar nenhuma skill ali Borgão, mata esse cara aí Plode Meu Deus, cara Caraca Era só explodir E apertar duas vezes a ult Então, bode só lá Tá certo Deixa eu matar Zero dano Zero dano Zero dano Hum Pior que o ataque do Khafzabir A build está boa Chega ali Cheguei meu Matos, cara Mas acho que não chega O problema não é Eu ter consegui causar o dano, né Tipo assim Forte A gente pode gestar Mas será que eu vou conseguir Usar essa força A gente vai conseguir Usar essa força Tá Tomei a ult da Eudora ainda Ok, ok É, não tem o que fazer, né Rapazada Não tem o que fazer Calma É, vai, vai Amassar Poxa O jogo do nada Caindo Fora O jogo não quer Deixar aqui Ganha não Rapazada Ó, triângulo Pra lua A gente tem que ter dano Pra matar o Wallace Se matar o Wallace Pode dar muito bom Fecho 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 Let's go Let's go A gente tem um sonho, hein Tem um sonho não? Não, show Vai levar Amiga Tá, acho Dá pra matar Aí a gente pega ele Tá, ok Minions Minions Boa, Minions Fechou, rapazada Fechou Vambora Temos que ir pra base Temos que ir pra base Ia dar ruim ali Ia dar ruim Ia que amassou Amassante Magiolini Magiolini é tóxica, hein Eu reportava Eu nem sabia Eu queria nem saber Boa Boa Nunca critiquei Nunca critiquei Ok, ok Boa, boa Segura amassante Olha aí, ó Nunca critiquei O jogo não é sonho Falou mal da Jolina A gente vai taxar, hein Jolina Vamos pegar esses caras aí Os caras Os caras Os caras vão perder pra bot Que isso Os caras vão ficar revoltados Se perder, viu Nossa, perder pra bot É amassante, cara Vambora 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 Pode estar como, filho Pode estar sonhado Isso Você vai perder Toda a sua torre Embaixo, amigo Você não é a rotação dos caras Então Calma, calma Olha lá, olha lá Agora quase é de base A gente já vai levar mais uma torre Se os caras dão mole Eu levo outra ainda O show tá aqui, né Fechou Fechou Tá, levamos uma torre E um sonho E um sonho Vamos só retirar ali Porque também não sou doido, né Também não sou doido Então Vambora Vambora Manteu aqui o farm Então no bot a gente puxou Vamos para o ringue Let's go Os caras Deu uma recuadinha, né Não Sai daí Ex-Borg Tá Vai lá Puxar o top lá Borgão 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 Podia ter puxado lá, né E a gente tem super minions No bot Cara, a gente tem que ir lá, velho Na hora do Lord Eu desço Borgão Puxava lá E a gente fica a par do Lord Bot aí Super minions puxado Tá, ok No me sentar Não tô causando muito dano, não Mesmo com penetração Ah, tinha que puxar mais uma lá do bot Será que a gente arrisca? E na risca não petisca? Beleza, rapaziada A gente explodiu os caras Cara, eu arriscaria um GG, velho Ou não, Lord Ah, vamos Lord então, né Vamos Lord então Se os caras vim A gente vira neles E é isso Ok, ok Vamos lá pegar nosso Blue Laila está a caminho Tá, ele já foi embora Não é bobo de ficar ali não Não é bobo não Agora limpa, limpa A gente tem que puxar o top, rapaziada Vamos puxar esse top aqui Porque Puxando esse top aqui Os caras não vão botar pressão E a gente pode colocar Super minions também Pra igualar o jogo E aí dá bom Ah, a Jolene abriu a moita Tá, matar a Kagura Boa O Aulus já limpou lá, cara Você bota a fé Vamos, vamos, rapaz Let's go Vai ter que voltar lá Senão vai ser GG dos caras E é capaz do Aulus me solar ainda Não deu bom não Tá, ok O cara matou o Aulus? Não, não vai nem achar ele Fechou Vamos continuar puxando aqui Porque era Nossa, o Aulus formou o Lord Muito rápido, cara Que loucura Armou rápido, 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 rápido Tá, ok Vamos deixar puxada pra cá Ah, vai cair o mid Caiu o mid, boa Ok, o Aulus lá em cima, hein Oh, dá pra taxar, hein, rapaziada Se ele não dá B Dá pra taxar Tá, agora a gente vai puxar aqui E não pode deixar Super Minions aqui, né Limpar O Borgão vai limpar Talvez você gastou o combo Isso é bom Isso é muito bom Pra gente poder entrar Mas a Jolene não pode abrir moita Jolene Não vai aí não Você vai tomar aí Cadê a Eudora E a Eudora tá bem nessa moita aí, ó Tá ligeira Ó o bot lá puxado de novo Lá, ó Aí foi de base Deu ruim, rapazada Pensei que eu ia matar Deu ruim Bem na hora do Lorde Ah, já era Morreu ele Sai de puxada lá Deu ruim O Lorde é dos caras O Aulus forma bem rápido Aquilo E a gente tem que conseguir matar Aquele Clint, cara Aquele Clint também tá causando Muita dano Joga e já cai Vamos ver A Hanabi de perfurador Cara, eu já fiz já Mas É melhor fazer Fazer arma maléfica Do que perfurador A Hanabi Bem melhor A Hanabi tá full build, hein A Hanabi tá crítico, né A Hanabi de crítico Vou matar o Aulus Nice E Ali Será que a gente passa? Tá, eu tô pra tá lá na ponta Tem que atacar o Lorde Vai, não adianta Tem que atacar o Lorde Fizemos o Lorde Vamos tentar manter o bot Se a gente conseguir segurar o bot É uma presa gigante Porque um tapa ali cai E aí vira super minis Nos pôs cara no top Então Ó, boa Que a gurinha matou, hein Fala dela Fala dela Fala dela Vou limpar mais um aqui, eu acho Acho que vale a pena limpar mais um Beleza Vou dar B agora Vou dar B A gente já desafogou essa lena aqui A briga tá excelente Ó A gente mata ele, cara Ele tá no meio do aberto Nossa Acho que matava, hein Sei lá, velho Apagaria pra ver, talvez Olha, sabe que a Hanabi não pegou o Red, né Tá deixando o Red pra ela Não pegou, não Ó o Aulus lá no top Mas tem quem matar o Aulus lá É o Exborg Segurar a side Vou tentar limpar Tá vendo, não adianta limpar aqui Tem que continuar com o foco aqui Porque no embaixo a gente já tem o Super Minions Entendeu? Como embaixo a gente já tem o Super Minions Tá mais sossegado Minha mãe sossegada Cadê a Eudora? Tá na moito, será? Tá O Aulus lá embaixo Fazer o Lorde, rapaziada Fazer o Lorde rapidão É, não dá Não vai dar Vai ter que dar B Vai ter que dar B, rapaziada Ela matou Ela matou Boa Tá Dá pra matar a Eudora lá? O que vocês acham? A Eudora tá aqui Era o momento de ter feito o Lorde, né Mas ok Caraca, tem de Minions aqui, velho Fechou Acho que aqui acabou, hein Acho que aqui acabou, hein Rapaziada Vem mid, rapaziada Vem mid que é GG Acabou o game GG Isso E GG WP WP Os caras foram amassados pelos bots Ai, ai Olha lá, olha lá Os caras devem ficar tristes, hein Vou perder pra bot É uma tristeza, hein Rapaziada Mas tá bom, tá bom Ali, ó God God play Foi um lance duvidoso Foi um lance duvidoso A gente teve muita dificuldade, rapaziada A gente teve muita dificuldade no early game Deu muito ruim no early game Mas no final, né No final Tudo deu certo GG GG